Temos aqui Um pouquinho de loot Para a gente hidear um carinha aqui embaixo Acho que é o meu último hide de hoje Posso pousar lá em cima Da onde ele está colocando o negócio E sair tacando Tem que pousar aqui em cima Tem umas sentries ali Mas nada que vai fazer Atrapalhar a gente Na verdade Alguém pousou aqui perto Vamos dar uma checada Ah já era Levantou o voo Não levantou não Ah está na base que eu Ridei Não essa base não Ridei Ah o PNUT O Mr. PNUT Nossa estou com uma escada aqui GG Ai que escadinha do caceta Não dá para pôr escada Por causa do telhado Mano Olha lá Não dá para pôr Quase Ah f*** Eita nóis Que bicho está bravo Demora perto Hello Hello Hey Hello Good night Oi Tupac E aí mano Hello Oh Olha o debate Caralho Puta merda Eu estou tentando subir Nessa porcaria de baixo Mas não dá mano Matei um cara Aqui em cima E aí velho Tranquilo Está de boa Olha a perna para a toa Tranquilo Que isso Caramba Que isso Ia morrer umas trocentas vezes Valeu É nóis Caramba Até arma Meu Deus Valeu Aquela base Acho que dá para raidar Vamos fazer esse esquema Que eu falei Que ia fazer Pousa a lença E sai tacando C4 para baixo A gente rasga De cima para baixo Vamos lá Matar Matou Morrer Morreu Só tem que pousar Certinho aqui Uh Deu Deu Vamos lá Acertei Acho que eu acertei E aí E aí E aí E aí Ainda deu, ainda deu, hein? Como é que eu levanto? Ai, kit na cinta, é quase 90% de chance de levantar, 100%, quer dizer. Aí. Caraca, já furei tudo. Tá. Ai, cacete. Agora tem que saber qual que eu vou. Vamos tacar aqui, né? Já taquetou a C4 mesmo. Taca aqui. Produtor de carvão. É. Esse raidava, hein? Eu vi jogando airdrop agora há pouco. Taca aqui. Uuuu! Uuuuu! Tchau, tchau. 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 Um segundo andar? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Agora o jogo virou. Agora o jogo virou. Show! Vocês pensaram que ia perder tudo, né? Eu também. Mas no fim deu certo. Eu vi um helicóptero pousando. Agora eu não sei onde foi não, mano. Não sei se foi aqui. Ah, não é aqui não. Pera aí. É pra cá. O helicóptero lá não, né? O desespero é tão grande que a gente pousa tudo torto. Eita, pega. Eita. 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 Eu vou ficar com esse daqui mesmo, que é o novo. Tá louco? Eita. 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 Eita.